Tal por ter colocado uma panela de pressão na cabeça e aí depois não conseguiu mais tirar. Então fica aí a pergunta, o que fazer numa situação como essa? Ó, menino não tem limite não, hein? Menino fica com a cabeça presa numa grade, fica com a cabeça presa aí dentro de uma panela de pressão, né? E o que fazer num momento desse de aperreio, né? De desespero? É o que a gente agora vai conferir na matéria de Evelyn Ferreira. Põe a Evelyn aqui na tela. Uma brincadeira acabou se tornando um susto para os pais. Essa criança de dois anos de idade resolveu brincar com uma panela na cabeça e não conseguiu mais sair. Os pais precisaram levar a um atendimento médico e só então conseguiram retirar a panela. O caso chama atenção para acidentes domésticos com crianças. Por mais que haja atenção, é importante ter alguns cuidados para a prevenção dessas situações. Tem que preparar a casa para os momentos em que eles estiverem desplicantes. A coisa mais importante é o pai estar supervisionando os seus filhos sempre. Mas nós sabemos que em um momento ou outro acontece alguma coisa em que o pai não pode estar 100% atento àquilo. É nesse instante que o acidente acontece. Por isso que a casa, ela deve ser preparada para evitar esses acidentes em situações como essa, onde o pai está desplicente ou responsável de um modo geral. Entre os acidentes mais frequentes, segundo o corpo de bombeiros, estão queda, choque elétrico e intoxicação alimentar. Para que nós possamos evitar a queda, é importante que se a casa tem tapete, que os tapetes sejam bem fixados. De preferência, debaixo de um sofá, de um móvel pesado, para evitar que ele dobre e cause uma queda. Chão molhado também causa muita queda. Então, se tem um chão molhado, o interessante é que ele seja limpo rapidamente, para evitar que a criança correndo caia. De vez em quando, quando o chão está encerado, que ele está muito liso, se os pais conhecem isso, que o chão fica liso demais, já evita que a criança transite ali. Se mesmo com todos os cuidados preventivos aconteceram um acidente em casa com crianças, é importante saber como agir. Em muitos casos, manter a calma pode fazer toda a diferença. O desespero, ele tende a agravar a situação. Então, tem que procurar manter a calma, ligar imediatamente 192, que aí é o SAMU, que é Fortaleza, que vai atendê-lo. No Brasil todo, você liga o 192, o SAMU vai lhe atender. E aí, esperar que o SAMU chegue. Verdadeiramente, a gente recomenda que espere. Os cuidados que os pais têm que ter aí com seus filhos, pequenos, menores, né? Criança, brincar com bola, ou menina com boneca, brincar com panela aí, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? É, Valdez, esse cearensezinho aí era. É cearensezinho, né? Se a panela não saiu mais? Pois é, rapaz. É do nosso. Esse é do nosso. É do nosso, é mesmo, é mesmo. É a cabeça do bichinho, né? Ai, gente, tadinho. A cabeça presa ali, desesperou. Passou a perreia aí. Ficou nervosa, inchou, né? Inchou, por isso que deu esse problema aí. Você sabia que quando eu chamei a matéria aqui, eu já botei a cabeça no agrado, no portão e fiquei aí. E aí, a orelha doía. Até alguém puxar, enxerga, faltou arrancar. Meu Deus, que desespero, gente. Nesse caso, eles passaram sabão, passaram manteiga, passaram óleo para poder tirar e não conseguiu, né? Mas, graças a Deus, terminou tudo bem. O garoto está bem. Graças a Deus, né? Ok, vem com a gente aqui. Olha, vamos deixar aqui um grande abraço para você, agradecer aí o seu carinho, a sua audiência.